Salve, salve gente fina e elegante! Hoje comemoramos o 7 de setembro, uma data muito importante para os brasileiros, e com orgulho dizemos que somos portugueses e brasileiros juntos construindo uma nova história. Um salve para todos os murrugas do mundo todo! Vamos às últimas notícias! Já é inscrito do canal! Eric Tenag confirma Cristiano Ronaldo como titular raro no Manchester United CR7 e começou apenas um jogo nesta temporada a derrota do United por 4-0 em Brentford e o técnico do Manchester United, Eric Tenag tu és uma mula. Confirmou que Cristiano Ronaldo fará apenas sua segunda partida na temporada quando o United enfrentar a Real Sociedade na Liga Europa na quinta-feira. Ronaldo não é titular desde a derrota constrangedora dos Red Devils por 4-0 para o Brentford no segundo fim de semana da temporada. Desde então, a sensação portuguesa foi rebaixada para o banco de reservas, com o United vencendo quatro jogos consecutivos. Marcus Rashford liderou a linha para cada um desses jogos e Tenag confirmou que o inglês provavelmente estará descansado amanhã ou à noite. A ausência contínua de Anthony Martial com um problema no tendão, de Aquiles abre as portas para que Ronaldo, de 37 anos, faça uma rara aparição desde o início. Ele começou contra o Brentford. Desde então, não, mas está pronto para começar, insistiu Dezag. Talvez eu não possa manter todos os jogadores felizes a cada jogo, mas todos ganham seu tempo de jogo se tiverem um bom desempenho, muito claro. Precisamos de todos, temos muitos jogos pela frente, não são apenas as seleções e a Copa do Mundo, mas as Copas da Inglaterra, a Liga Europa, a Copa da Liga e, claro, a Premier League. Marcus Rashford liderou a linha durante grande parte da temporada até agora e marcou três gols em seus dois últimos jogos em casa. Quando perguntado sobre o aumento da forma dos atacantes, Dezag acreditou a mentalidade feliz de Rashford por suas performances aprimoradas. Mais uma vez, é difícil para mim falar sobre o passado, mas vejo o Marcus Rashford feliz, vejo algumas fases em seu jogo que podemos melhorar e trabalhamos muito nos últimos dois meses e meio com ele em diferentes aspectos e ele gosta e quer transferi-lo para o campo e é isso que você vê neste momento. Começa com felicidade, ele realmente vê a todos os dias, gosta disso, está realmente sorrindo, uma vibração positiva e se você quiser manter uma maneira de jogar e transferir diferentes aspectos do seu jogo e estiver feliz, você trará mais de uma contribuição para a equipe, para o desempenho, para o resultado e também para o desenvolvimento. E aí o que achas tu acredita que CR7 irá fazer o primeiro gol nessa temporada? Inscreva-se e comente. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.